Fala, galera! Bem-vindos ao Mulher TV! E hoje vamos falar tudo sobre o que aconteceu na D23, que foi esse fim de semana agora, lá em Los Angeles. O Erico tava lá e a gente tava aqui acompanhando de tudo, roendo as unhas de tanta coisa que saiu lá, né, Hessel? Você já deve ter visto o I Alive que a gente fez ontem, ontem não, anteontem, no sábado, porque a gente esperava que fosse sair o trailer do Star Wars Os Últimos Jedi. Não saiu, mas a gente acabou conversando sobre um monte de coisa a mais porque o Erico assistiu lá na D23. O trailer de Vingadores Guerra Infinita. Além disso, tem um monte de filme live-action da Disney e a gente vai dar meio uma passada por cima aqui, porque você já deve ter assistido a live, a gente entrou em algumas coisas. E vamos comentar também os filhos do Thanos, porque eles revelaram lá aquelas estatuetas que estavam cobertas, comentamos sobre isso e tal. Eles descobriram todo mundo e revelaram lá o Exército A Ordem Negra de Thanos. Eles mostraram aí que vão ter, juntando todos os filmes, né, juntando Pixar, juntando animação, juntando departamento de live-action, juntando com Marvel e também Lucasfilm. Eu acho que vão dar aí uns 20, 22 filmes entre 2017 e 2019. São nove filmes por ano em 2017, nove filmes por ano em 2018 e tem mais três ainda esse ano. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Ah, já é dinheiro, hein, dona Disney? Nos últimos anos aí, eles estão mostrando realmente que dominaram o mercado e tal, e agora eles estão apostando muito pesado nessa fórmula que deu certo com Mogli, que deu certo com Malévola, que é você retomar alguns contos de fada clássicos da Disney em forma de live-action. Eles estão apostando ainda nas animações... Com umas aspas aí, né? No caso do Reléon, por exemplo, vai ser os animais feitos no estilo que foi feito Mogli, né? Só que parece que a computação gráfica está num nível ainda mais excelente do que estava no Mogli. O Erico comentou lá e falou que os animais são perfeitos e tal, eles passaram a cena do batismo do Simba. Além disso, tem também o Dumbo, que depois que a gente fez a live, mostraram lá a primeira arte dele. Ficou meio bizarro. Já dá para ver um negócio que tinham descrito lá, que ele realmente vai ter o olho azul, assim como o Dumbo do desenho. E no caso do filme do Tim Burton, as pessoas estranharam. Falaram, pô, o Tim Burton fez um negócio sinistro, né? Não sei. A arte mostrou um bicho lá, meio alienígena, sei lá que porra aquela, mas era meio sinistro. Mas acho que eles vão dar uma refinada no elefante e tal, mas ele está a cara do desenho. Mas eles deram uma tridimensionalizada e mantiveram alguns traços que são conhecidos do elefante do desenho. Pulando da Disney clássica para o Star Wars, eles mostraram lá uma cena com muitos bastidores, né? Da filmagem do episódio 8. E, cara, é muito legal. Você vê o tanto de coisa prática que eles tiveram ali, né? Realmente no set, não só aquela computação gráfica que você já espera de um filme desse tamanho, mas muito efeito prático. Antes de começar a filmagem em si, eles já estavam comentando lá que esse filme do Ryan Johnson seria... É o filme que tem mais criaturas, que ele inventa um monte de personagens. A gente conseguiu ver um pouco disso lá nesse vídeo de bastidores, mas eles decidiram mostrar também bastante da Carrie Fisher, bastante da Princesa Leia, uma forma de homenagem. Eu acho que até o lançamento do filme vai rolar muita homenagem ainda. Mas a gente conseguiu ver outras coisinhas, né? Vi uns relances lá da cicatriz na cara do Kylo Ren, que ficou sinistro também. Pega do pescoço, aqui embaixo até em cima. Não é aquela cicatrizinha lá do anão do Game of Thrones, não. Que é só aqui no nariz. É uma espinha, né? Não tirou uma espinha, né? Não é, não. Porra, é um troço que atravessa a cara do mano lá. Tipo, sinistro aquele negócio. Além disso, também mostraram alguns outros personagens. Visual da Laura Dern, o visual do Benicio Del Toro também, que é um personagem que trabalha num cassino, você não sabe se você pode confiar nele ou não. Deve ser aqueles caras que fazem um jogo duplo no Star Wars, tem muito disso. Deve ser um personagem nesse sentido e com uma cara mais humana, né? Ele tá usando um chapeuzinho, alguma coisa na cabeça lá, mas não dá pra saber se ele vai ser alguma outra raça. O que pegou mesmo no final, no último dia lá, e ia acabar eclipsando Star Wars, foi porque eles mostraram o Thanos, saiu pôster com a arte de Thanos e mostraram os filhos de Thanos, que é a Ordem Negra, todo mundo sabe que já tava no filme, mas eles confirmaram que eles são filhos de Thanos. O Thanos é o Mr. Catra do universo Marvel, porque todos são filhos dele. Eu espero que chamem o Catra pra dublar esse personagem quando sair o filme no Brasil. Os filhos de Thanos quem são? Corvus Glyve, Próxima Meia Noite, Falci de Ébano e Anão Negro. Anão Negro, mas eles trocaram o nome do Anão Negro. Eu acho que eles não vão poder usar e tal, eles inverteram. Nos quadrinhos, esse grupo, quando eles são mandados pelo Thanos pra vir pra Terra, pra fazer meio as primeiras batalhas antes do Thanos, eles são chamados de Obsidianos do Sacrifício, Cool Obsidian. E eles usaram esse nome pra esse personagem. Eu acho que deve ser alguma coisa ali de registro, alguma coisa de propriedade do nome e tal, eles não vão usar o Anão Negro, mas eles inverteram o nome do personagem, só que o personagem é o mesmo. Quando rolou toda a saga da Manopla do Infinito, lá nos anos 80 e 90, isso é outra história. Essa galera foi criada em 2013 pelo Jonathan Hickman na HQ dos Novos Vingadores, porque ele queria contar uma história que envolvesse também o Thanos e a busca das joias, que acabou se tornando a saga Infinity. Nessa saga, o Thanos vem pra Terra junto com essa galera, ele manda essa galera na frente. São batedores. São batedores, porque eles estão procurando também o Tane, que é o filho do Thanos. Essa coisa do filho do Thanos, pelo visto, ali não vai ter nesse filme, porque eu acho que seria estranho se tivesse também. Não é teu filho? Essa galera toda eram generais de Thanos. Eram os caras que trabalhavam com ele. E agora são todos filhos, assim como a Nebulosa, assim como a Gamora. Então eu acho que esse lance de ter mais um filho na Terra, que ele tá vindo procurar, eu acho que isso ele vai deixar de lado dessa história específica onde surgiu a Ordem Negra. O trailer que eles mostraram lá no D23 começa com o Thor, esmaiado no espaço. Pegam ele e vai se desenvolvendo a partir disso com muitos cortes, né? Parece que mostra realmente muitos flashes e deixa aquele clima de tensão, de caramba, esse filme vai ser nível Michael Bay de tanto de coisa acontecendo. Tem que ser, né? O próprio Kevin Feige falou lá que é o maior filme que a Marvel já fez e tal. Cara, a gente tá esperando o Thanos vir desde 2012, desde o final lá do primeiro Vingadores e tal. Então é um negócio que tá em construção desde então. Eu acho justo que tenha mais um monte de personagem, não importa que sejam todos de computação gráfica e tal. Pô, faz um negócio que seja grandioso de verdade. Mas eu não espero menos que isso, porque ele tem o poder das joias, as joias são as peças mais fortes, poderosas do universo. Se o cara junta todas, ele realmente tem que ser um negócio acima de qualquer expectativa. É, no primeiro trailer, nesse primeiro trailer que eles mostraram na D23, ele não tava ainda com todas as joias, né? Reunidas na manopla. Mas, durante o painel, ele tava com a manopla completa, né? Então, isso eu acho interessante, assim. Os personagens da Ordem Negra, eles foram criados nos quadrinhos e eles ajudaram Thanos, nessa invasão à Terra, a pegar as joias que faltavam. Já teve imagem no set, primeiro, do Corvus Glythe atacando o Visão. Talvez ele pegue a joia do Visão nesse ataque, ele foi sequestrado, alguma coisa assim. A gente sabe porque a gente percebeu a lança do Corvus Glythe. E ele é indestrutível enquanto a lança estiver inteira. Se destruírem a lança, ele se torna vulnerável. Mas ele ataca o Visão, e tem uma pedra com visão. E nos quadrinhos, o Falce de Ébano é um personagem que é aquele mais velho das estatuetas, aquele mais velho, parece um ancião, assim. Ele tem um poder de dominar os outros. Ele fala alguma coisa pra você e ele toma o controle da sua mente. E nas imagens do set, mostrava um cara em cima do Doutor Estranho. Nos quadrinhos, ele tomou o corpo do Doutor Estranho. Ele toma a mente do Doutor Estranho. E ele faz o Doutor Estranho conjurar o Shumagorá pra vir pra Terra. É um negócio muito mais louco, assim. Então, isso pode acontecer no filme pra ele tomar a joia do tempo. A gente pensa, pô, Thanos... Ele é gigantesco. Ele é um ser super poderoso nos quadrinhos. Só que você tem que imaginar... Justamente, ele tem que ter também um lado... Uma falha, né? A família de Thanos é super problemática. Ele tem um relacionamento com o irmão dele, que é o Eros. Que é o personagem bonito, representa a beleza e tal. Tem uma treta... Sempre tem uma treta em família. Tem HQ recente que foi desenhada pelo Deodato, que conta justamente isso. A família se une pra matar o Thanos. Então, tem um lance de rivalidade, de trairagem ali, que pode acontecer e pode ser presente no filme. Mesmo porque a Nebulosa tá vindo, faz parte da família, ela quer matar o Thanos. Eu acho que pode ser que ele se torne vulnerável por aí. Porque, tendo as joias... E agora, a gente percebe... Meio que percebe que ele vai realmente conseguir reunir as joias nesse filme. Então, isso torna ele o ser mais poderoso do universo. A vulnerabilidade pode ser vindo da família, pode ser alguma coisa assim que ele não tá esperando. Eu acho que é meio seguro apostar nisso aí, mas... Não sei se esses caras vão virar, trocar de lado, alguma coisa assim. Mas... Cada um deles ali... Nos quadrinhos também. Cada um deles vai por um canto, né? O personagem que é o anão negro, ele vai pra Wakanda, ele apanha do Pantera Negra e tal. Então, acho que a gente pode ver isso no filme também, né? O Erico tinha descrito um personagem que era meio gigante numa batalha em Wakanda. Pode ser justamente o Obsidian, né? Esse personagem que é o tanque do grupo. Eu acho que nesse ponto eles também vão usar o que existiu nos quadrinhos, que é esse personagem atacando Wakanda. E aí, beleza, né? Você divide a ação. Cada um vai pra um canto, você consegue mostrar todos os Vingadores, você faz uns grupos menores de Vingadores. Acho bacana pra preparar o terreno pro Thanos. E no trailer mostra o Capitão América barbudo, né? E a Viúva Negra loira. Tipo, eles tão foragidos, né? Imaginar como que eles vão entrar também nessa batalha. É, pode ser que eles entrem depois, né? Porque o grupo dos Vingadores, ele tá desfeito, né? O Kevin Feige já falou que os Vingadores que a gente conhece, eles não existem mais. A gente tem um grupo lá que tem alguma fidelidade com o Tony Stark, mas eles não são os Vingadores e tal. Vamos ver como é que vai funcionar isso no filme, assim. Acho que pode ser interessante. E por falar em fidelidade ao Homem de Ferro, tem o Aranha, né? Ele vai tá vestindo a armadura já que a gente viu no final do Homecoming. E aparece o Sentido de Aranha pela primeira vez. Esses foram os destaques lá, né? Eles fizeram um negócio do Sentido de Aranha no filme, agora no Vingadores, dá uma eriçada nos pelos dele e tal. Eu acho que ele tinha um pouquinho de Sentido de Aranha no Homecoming, sabe? Quando ele tá brigando com os caras no caixa automático, ele desvia do soco e tal. Mas não é uma coisa que eles usaram no filme e falaram olha, isso aqui é o Sentido de Aranha. Entendeu? Acho que dá pra você sentir que ele tem, mas eles meio que guardaram pro Vingadores. Eu acho que ele apanha muito no filme, cara. Ah, ele apanha muito no filme, mas beleza. Ele é um moleque, né? Ele tinha que apanhar mesmo. Mas é isso, cara. Ó, bastante coisa aqui de D23, bastante coisa de Vingadores e Guerra Infinita. Deu pra gente começar a conversar. Isso é só um gostinho, né? Só um gostinho. Vai chegar a San Diego Comic-Con aí. Caramba, já quarta-feira já começa. A gente tá indo pra lá, deve ter mais coisa lá, cara. Olha só. Boa Comic-Con pra você, viu, Fernando? Valeu. Fiquem aqui. Ó, não esqueça então, ó. Assina o canal. Dá aquele like no vídeo. Dá aquela comentadinha. Sininho. Cadê o sininho, Ressa? Mostra aí. Aperta aqui o sininho. Aperta o sininho pra você receber todas as notificações. Porque, galera, vai ter muita, muita coisa saindo lá direto de San Diego. E a galera vai estar aqui também complementando tudo o que a gente vê de lá. Fazendo live, fazendo vídeo. Vídeo de todos os lados.